Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balof Você já usa o Disney Plus? É um diferencial do Netflix, Prime Video, enfim O Disney Plus é o serviço de streaming da Disney Sim, a Disney, a gigante do mundo, sim O Disney Plus tem muitos e muitos serviços de streaming embutidos na mesma plataforma Pois é, a Disney tem essa característica de comprar tudo que aparece Só pra terem ideia, a Marvel foi comprada pela Disney Pra terem ideia, o Nacional Geográfico foi comprado pela Disney A Pixar e muitas outras plataformas E eu vou te ensinar a ter o teu Disney Plus em Angola, inclusive, né? Em qualquer parte do mundo, sim O serviço do Disney Plus ainda não está disponível em Angola Mas eu vou te ensinar aqui um pulo do gato pra você acessar em Angola E aliás, é onde eu estou Mas isso é acesso pra todo mundo, sim Vamos lá? Vamos lá O Disney Plus é ótimo Vamos lá Vamos digitar Disney Plus Note que se você estiver em Angola como eu Quando acessar o site do Disney Plus Essa mensagem faz ver Desculpa, não está disponível pra sua região Sim, essa mensagem faz ver E como então driblar isso e acessar o teu Disney Plus? Tu vais acessar o Chrome Store Bem aqui E vais procurar por um serviço de VPN Sim, se você não sabe o que é VPN VPN cria um túnel Ou seja, mascar o teu IP pra um IP estrangeiro Quer dizer que você está em Angola Podes usar IP do Brasil, dos Estados Unidos E o que eu vou aconselhar pro Disney Plus é esse É grátis Rola VPN Clica aqui Olha, eu já tenho instalado No teu caso, o vaso instalar E depois de estar instalado Ele vai estar aqui E note como é que vai ser a magia Eu estou no site, não é disponível Venho aqui pro Rola VPN E vou conectar pros Estados Unidos Ok? Free Eu sou um usuário free Esse é pra teste Mas eu tenho aplicativos VPNs pagos Como NordVPN ExpressVPN E se você quiser Comente aqui abaixo Que vais ter Esse aqui é pra fim de teste Conectei-me E note O que vai acontecer agora É isso aí Disponível pra você Em Angola Sim Em Angola E vamos fazer login Na plataforma Pra me mostrar A interface E se você quiser ter O Disney Plus Na sua casa A um preço de banana Comente aqui abaixo Dê um like Subscreve Login Eu vou meter aqui Uma conta Premium Pra acessar Veja aqui Login Se usares uma VPN Paga Muito provavelmente A velocidade É maior Temos aqui o e-mail Vamos colocar A senha E vamos logar É isso em Angola Disney Plus Em primeira mão Eu já tenho perfis aqui De algumas pessoas Que usam essa conta Já solicitaram aqui Na Milton Balof E fácil Simples Podes usar no seu dispositivo Android Smart TV Computador Computador Como é o meu caso Tá aqui a conta Milton Balof Clicou Colocamos o pin E você tem o acesso Irrestrito Ao Disney Plus Essa é uma conta Premium Ultra HD Pra você assistir Todo sem problema Tem conteúdos aqui Que não passam no Netflix Sim Olha aqui Disney Pixar Marvel Star Wars Nacional Geográfico Tudo aqui Em primeira mão Veja aqui Olha 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 a quantidade De recursos Que tem o Disney Plus E é um conteúdo Muito família Assim É um conteúdo Vocês conhecem a Disney E sabem como é que são As suas criações Tem tudo isso Filmes Séries Tem tudo isso aqui Eu gosto muito Do Disney Plus Eu quase já não vivo Sem o Disney Plus Os meus filhos Gostam do Disney Plus É uma ótima plataforma Principalmente Para os mais pequenos Né Não Principalmente Para os mais pequenos Não né Se nós formos aqui Na aba Marvel Né Vocês sabem Que tem aí conteúdos Olha aí Tudo da Marvel Tá aqui Tudo Exatamente Tudo da Marvel Tá aqui Séries Tudo Podcast Tá tudo Aqui E é ótimo E se você quer O Disney Plus Solicita aqui Temos contas Com o preço Do banana Tu tens a conta Em menos de 10 minutos Veja isso Veja a quantidade Disney Plus Em Angola Sim Há muitos a dizer É possível Sim ter O Disney Plus Em Angola Veja aqui Tudo isso Tu pode escolher Categorias Vamos voltar aqui Eu gosto muito Do Disney Plus Star Wars Para quem gosta Para quem gosta Olha aqui Tudo isso Tudo isso Tem muito Mas muita coisa Muita coisa Aqui Nacional Geográfica Então já não Real Então se você gostou Desse vídeo Subscreva aqui O canal Dê um like No vídeo Comente aqui Abaixo Eu vou deixar O meu Whatsapp Quem tiver Interesse em ter Uma conta Solicite aí Que a Milton Balor faz Para você De imediato Falou para vocês Milton Balor